Abre a tua overlock Tá vendo isso aqui, ó? Essa engrenagemzinha aqui, ó Tem esses números, um, dois, três, quatro, cinco Você vai apertar até embaixo E apertar aqui Você apertando aqui, ela vai Ela vai franzir, você vai costurar aqui, vai franzir Quando você acabou de franzir Deixa eu pegar um pedaço de tecido aqui Pra franzir pra vocês verem Ela vai franzir, ó Olha só Esse é o franzido que ela dá Se você quer mais franzido Quando você coloca aqui Você vai fazendo isso aqui Ela vai franzir mais ainda Ó Esse é o franzido Que a máquina overlock dá Tá? Vamos continuar agora aqui Agora, pra continuar costurando normal Você afrouxa ali onde você apertou Solta Fecha Você vai fazer o franzido